Carol fica mexida com a relação de André e Leila. Botar pra dentro de casa? O André nunca fez isso na vida. Carol, você mesmo falou que ele tá se sentindo culpado. A garota foi expulsa de casa, né? E seria um monstro se ele virasse as costas pra ela numa hora dessas. Não, não, não. Mas essa garota, ela mexe com o André de um jeito diferente, Marina. E Norma vai atrás de pistas de Léo. Agora com o retrato falado, o nome dele, eu vou lá no hospital descobrir o que eu puder. Você que sabe, né? Eu não acredito mais em sorte não, sabe? Acredito em mim, na minha vontade de me vingar. Hoje, insensato coração.